Simão Ferreira, Paulo Vieixeira, meus amigos, o Walter Feldman, aquele meu mano também, estamos juntos aí, viu rapaziada? Obrigado aí pelo carinho de vocês, nós vamos começar agora a nossa carreata, vamos cantando aqui pela Boab, mandando um beijo nas minhas princesas, dando um abraço aos manos, que é o clima de festa, olha o Curitiano pra ter que ir lá. Márcio, Curitiano, de vez a Márcio, um beijo pra vocês, um beijo pra vocês também, vamos começar a nossa caminhada, a nossa carreata, uma vitória se Deus quiser, estão aqui os nossos candidatos, as pessoas que o porvão está escolhendo para representar aqui em São Paulo, esse porvão que é do time do Lula, time do melhor presidente que nós tivemos, time da Dilma, time do mercadante, time da Marta, enfim, aqui está a galera que quer causar uma revolução nesse estado, que quer melhorar a qualidade de vida da nossa população. Deixar um beijo pra todos vocês, todo mundo que sabe da nossa história, que acompanhou a minha trajetória, sempre a gente representando as colabes, falando do nosso povo, da nossa gente, e assim tem que ser, a gente é alegre, a gente é feliz, e quer fazer política de um modo inclusivo, um modo que beneficia a população de baixa renda, é o povo do gueto chegando no poder, solta o som aí, solta o som aí que o povo do gueto gosta de música mesmo, viu? O povo do gueto gosta de alegria, gosta de festa, sabadão, dia de feira, acordo de cana, jogo de futebol, e preparar aquela filha de quarta pausa, e até assim que a gente é, esse é o nosso jeito, a nossa forma de viver. Vamo lá, solta!